Olá, meu nome é Igor Pereira dos Reis e eu sou o segundo ano do curso técnico de Química na FUNEC Unidade Sentec. Olá, meu nome é Miguel Machado e estou no segundo ano da FUNEC Unidade Sentec em Química. Juntamente com o orientador Emerson Beckley e o co-orientador Rodrigo Loura. Isso. O objetivo é extração do agencial de eucalíbrio e sua caracterização química que se quadra nas seguintes áreas, áreas de ciências biológicas e ciências da natureza. Com esse projeto nós estamos visando o processo de extração de agencial de folha de eucalíbrio e também a sua caracterização química por análise cromatográfica. E objetivos? Nós vamos extrair o agencial de folha de eucalíbrio e caracterizá-lo quimicamente, além disso avaliar as propriedades antimicrobianas do agencial extraído. E o agencial de eucalíbrio é um produto muito versátil e tem uma ampla gama de uso na indústria. Alguns exemplos incluem indústria farmacêutica, que é utilizada com suas propriedades antibacterianas, antivirais e anti-inflamatórias. O que o torna útil é o tratamento de muitas doenças respiratórias, como resfriados, gripes, bronquite, asma e sinusite. Além disso, é utilizado em remédios espalhadores musculares e articulares. E também na indústria de cosméticos, que é um ingrediente comum em produtos patronados com a pele e cabelo, devido às suas propriedades águias extingentes, antibacterianas e de limpeza. Também é usado em produtos parametrados com os pés, como os odorantes e antifúndicos. E também na indústria de limpeza, já que o óleo eucalíbrio é um ingrediente comum em produtos de limpeza doméstica, como os infetantes e sabonetes líquidos, devido às suas propriedades antibacterianas e repressantes. E também na indústria de aromas, que já que ele tem um cheiro bom e agradável ao ser humano, ele é refrescante e estimulante, também sendo usado para controlar a ansiedade. Também na indústria alimentícia, que é utilizado como aromatizante em células domésticas, como gomas de mascar e palas. E também na indústria têxtil, pode ser usado em tecidos, que também ajuda a melhorar a solidez na cor. E por último, na indústria de papel, que é utilizada na produção de papel, levando a melhorar a qualidade e a resistência do mesmo. E esses são apenas alguns exemplos de como o óleo eucalíbrio é usado na indústria. Mas há muitos outros usos possíveis para este produto versátil. Bem, agora a metodologia. A extração do óleo essencial vai ocorrer da seguinte forma. As folhas eucalíbrio serão coletadas secas. O óleo essencial será extraído por meio de extração por arraste de vapor, utilizando o solvente de clorometano. A extração será monitorada por meio de análise visual e ovo-optilo. Será feita a caracterização química através de análise cromatográfica em camada delgada, utilizando o solvente acetato-dietila, ou tonoela. Serão feitas as análises de controle de qualidade fisico-química e microbiológica do óleo de eucalíbrio. São importantes para garantir a qualidade e segurança do produto. Logo após termos esse óleo, nós iremos fazer vários testes, como o teste de densidade, para ver a densidade do eucalíbrio. Índice de refração, para vermos a pureza do óleo de eucalíbrio. O pH para ver se ele é ácido ou não, porque pode ser topos com o nosso corpo. Nós vamos fazer também análises microbiológicas para a caracterização química. O óleo essencial vai ser extraído. Iremos fazer uma análise cromatográfica. Com essa análise cromatográfica, nós iremos conseguir várias informações sobre a composição química do óleo de eucalíbrio, que pode ajudar bastante na hora que iremos fazer os projetos, iremos fazer os produtos. Bem, o óleo essencial pode ajudar muito com infecções respiratórias, asma, sinusite, dores musculares e etc. Podemos fazer a análise microbiana com método de difusão de disco. Nós iremos testar o óleo essencial de vários métodos para testar como que isso irá agir com as bactérias e para ver se ele pode ajudar na desinfecção. E vamos ver também o método de grana positivo e grana negativo. Bem, foram feitos vários estudos em 2020, mostrou resultados muito bons. Pretendemos continuar com esses estudos e aprofundar mais em áreas que eles não foram... que eles não foram... que eles não entraram mais ao fundo. A área da química orgânica desempenha um papel fundamental no processo sobre a extração do óleo essencial de eucalíbrio e sua caracterização química. Isso ocorre porque a química orgânica se concentra no estudo de estruturas, propriedades e reações das moléculas orgânicas, que são compostos químicos que contem carbono em sua estrutura. Algumas razões que destacam a importância da química orgânica nesse tipo de projeto são... A composição química do óleo essencial. O óleo essencial de eucalíbrio é uma mistura complexa de compostos orgânicos volátricos. A química orgânica é essencial para identificar e caracterizar componentes presentes no óleo essencial. Isso envolve técnicas analíticas como espectrometria de massas. Identificação dos componentes ativos. A química orgânica permite a identificação dos compostos químicos responsáveis pelo efeito terapêutico ou aromático do óleo essencial. Reações químicas durante a extração. Durante o processo de extração do óleo essencial, pode ocorrer reações químicas que afetam a composição final. Compreender as reações de degradação ou formação dos compostos durante a extração requer conhecimentos da química orgânica. Otimização dos processos de extração. A química orgânica pode ser usada para utilizar os métodos de extração do óleo essencial. Estudos de atividades biológicas. Se o projeto incluir a avaliação de atividades biológicas do óleo essencial, a química orgânica pode ajudar a entender como os compostos se interagem com o sistema biológico, incluindo suas estruturas de vigações e mecanismos de ação. Síntese de compostos relacionados. Em alguns casos, pode ser necessário sintetizar compostos relacionados ao óleo essencial para fins de análise comparativa ou para estudos de atividades biológicas. Portanto, a química orgânica é uma ferramenta crucial para entender a convulsão, as propriedades e as interações dos componentes presentes no óleo essencial de eucalito, bem como para otimizar o processo de extração e compreender suas potenciais aplicações. Nós vamos testar as seguintes hipóteses. Hipótese 1. Variação da composição química. Hipótese 2. Propriedades antibacterianas relacionadas a componentes específicos. Hipótese 3. Atividade sinérgica entre componentes do óleo. Hipótese 4. Influência da extração das propriedades. Hipótese 5. Influência do controle microbiológico na qualidade. Hipótese 6. Efeito do tempo e condições de alcanamento. Hipótese 7. Efeito do agencial em biofilmes bacterianos. Hipótese 8. Potencial de resistência bacteriana ao óleo agencial. E hipótese 9. Que é a influência de fatores externos na atividade antibacteriana. Essas hipóteses fornecem uma base para a investigação científica sobre a caracterização química e o controle microbiológico do óleo essencial de eucalito. Cada uma delas aborda diferentes aspectos do projeto, desde a composição química, a defidade antibacteriana e as condições de extração e armazenamento. Música E aí